Olá pessoal, estou eu aqui de novo. Eu quero mostrar um modo de fazer quiabo de um jeito que provavelmente vocês nunca viram. Eu chamo aqui em casa de quiabo marroquino. Pelos ingredientes diferentes que eu uso e que tornam esse prato especialmente interessante. Uma das minhas netas adora o quiabo marroquino. E olha que criança não gosta muito de quiabo não, né? E é claro que ele não tem baba. Eu vou mostrar para vocês rapidinho. Bom, aqui estão os quiabos. O quiabo, cada um deles foi individualmente lavado e secado cuidadosamente, porque o quiabo detesta água e isso a gente tem que respeitar. Então, uma vez lavado e seco, nós vamos fatiá-lo. A partir de agora, esse vai ser o nosso companheiro mais frequente, porque nós não podemos deixar nada molhado pelo caminho do quiabo, onde ele passar, a superfície tem que estar completamente seca. Então, vamos lá. Vamos tirar a parte da frente e tirar os rabinhos. E vamos cortar ele da maneira mais usual, que são esses disquinhos, né? A gente fala em quiabo, imagina logo isso, né? Mas nada impede que você também corte ele desta maneira aqui, ó. Ó. Também interessante. Questão de gosto, né? Aqui está todo cortadinho e até agora ele não viu água. Ele não pode nem falar alto, porque ele não gosta de água, né? Está sequinho aqui. Tudo que ele encostou aqui, completamente seco. Além do quiabo, propriamente dito, nós vamos usar um pimentão vermelho, além de bonito, fica muito gostoso. Uma colher de sopa de linhaça dourada, lembra muito gergelim, né? Se quiser usar o gergelim, também pode. E canela em pó. Vamos então forrar o fundo da cassarola com azeite, tá? Não sei quanto é que dá isso aqui, dá o quê? Uns três colheres de sopa, só forrar um pouquinho, tá? Ok. Vamos colocar a linhaça. Ela, como é que eu vou dizer? Ela pipoqueia. É, ela estoura que nem pipoca. Então, quando vocês começarem a ver ela pipocando, pode dar como encerrado esse primeiro passo aqui. Começou a pipocar, a gente coloca o nosso amigo quiabo. Pode dar uma... Cobrir ele um pouquinho, esperar ele cozinhar uns minutos, uns cinco minutos. Enquanto isso, eu vou cortar o pimentão. Bom, o que que eu fiz aqui? Eu lavei o pimentão, tirei a flor, a parte de dentro, né? Aquelas sementes, e sequei cuidadosamente, tá? Os sementes estão sequinhos, que nem o quiabo. E agora eu vou cortar ele em cobridos. Então, eu vou botar o pimentão em cubinhos. Gente, isso aqui tá ficando com um cheirinho. Agora eu vou botar a canela. Esse canela que leva a gente lá pra Índia. Aí você não fala pra ninguém que botou canela na pessoa, que vai ver. Não vai entender, né? Trouxe salgado aqui, ué. Tem um gosto que... Não sei o que que é. Aí no final você vê canela. Vou botar um pouquinho de sal, só pra temperar. Só põe muito pouquinho. Vou botar uma colherzinha aqui assim. E uma colherzinha desse lado aqui. Pronto. Pronto. Só tem um processo. Pode até desligar o fogo. Tan, 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 tan. Ó. Pronto. Quiabo marroquino. Olha, não dá pra imaginar. Que delícia é isso. Eu não sei que vocês comam. Que tal o quiabo marroquino, hein? Eu acho que vocês deviam experimentar. É uma maneira interessante e diferente De fazer um quiabo. Agora, se vocês gostaram do vídeo, Dá um likezinho aí embaixo na mãozinha, tá? E se inscreva no canal, Porque aí toda novidade, Todo vídeo que eu fizer, Vocês vão receber logo, tá? E isso ajuda a dar um empurrão no canal. Tá? Obrigadão. Tchau. 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 Tchau.